Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, eu tô tão feliz Olha isso, gente Pra quem não sabe Eu participei de um sorteio Que quem fizesse o melhor vídeo Ganharia, e o vídeo que tivesse mais visualizações Ganhou, gente Eu tô muito feliz Da Aureane Reis e do Roberto Drange Eu agradeço muito A todos vocês Que participaram E também agradeço aos participantes Mas eu tô muito feliz Tipo, muito, eu quero agradecer o apoio de todos vocês O apoio das minhas famílias, dos meus amigos Tipo, eu quero muito agradecer a vocês Porque sem vocês eu não iria chegar até aqui Muito obrigado mesmo Mas eu só quero avisar Que não para por aqui No dia 1500 eu vou tá lá Então já se segura, porque o meu vídeo Já tá sendo pronto Viu, gente? Um beijão e tchau, tchau É Então, meus amores Para encerrar o vídeo Aqui tá o comprovante Tá, viu? Do depósito Para Ivanete Faustina da Silva Que é a mãe da Sarinha Viu? Então Foi enviado O valor aí, ó De 500 reais Tá? Então assim Hoje 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 A data de hoje, ó 2 do 4 de 2020 Às 13 1 e 40 Tá bom, gente? Então Quem quiser participar Já sabe E tá aqui o comprovante Que a gente já fez o depósito Tá bom? E é isso aí E é isso aí Tá bom, gente? Tá bom, gente? Tá bom, gente? Obrigado.